Olá graças e paz boa noite a todos tudo bem com vocês espero que sim neste exato momento estamos iniciando o momento de fé hoje 2 de março o projeto a marca da promessa inicia com o tema correr juntos leitura no livro de Hebreus capítulo 12 versículo e a palavra diz portanto também nós visto que temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta amém e graças a Deus abençoado e abençoada preste atenção na mensagem que eu trago para você nesta noite o autor da epístola aos hebreus como tantos outros mestres na palavra traz uma analogia para entendermos os grandes desafios da vida espiritual esta comparação certamente bastante conhecida dos seus leitores é uma corrida a maratona a prova esportiva inspirada no grande feito de um guerreiro grego consiste em correr uma grande distância hoje 42 km sem desfalecer pensamos em vários requisitos para fazer a prova o autor identifica o que é necessário para sairmos bem na jornada que nos é proposta o primeiro elemento mencionado pelo autor é a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia esta é uma referência ao discípulo anterior onde há uma lista dos corredores ali aparece Abel Enoque Abraão Sara Isaac Jacó José Moisés Raabe Gideão Baraque Sansão Getfé e Davi faltou o tempo para ele comentar sobre inúmeros outros vencedores que da fraqueza tiraram forças Hebreus 11 versículo 34 desta forma o autor procura para nos despertar para enfrentarmos a vida o caminho nos apresenta muitos desafios e contratempos por vezes chegamos a achar impossível prosseguir e nos sentimos tentados a desistir somos lembrados da existência de uma nuvem de testemunhas que correram antes de nós e triunfaram por outro lado o comentário do escritor indica que a corrida não deve ser solitário nas corridas atuais os bons atletas sempre correm em equipe com um ritmo disciplinado eles impõem a velocidade adequada ao grupo este é um aspecto fundamental para alcançar a vitória eles se incentivam atualmente porque o grupo tem mais força do que o indivíduo muitos pastores e líderes sofrem a solidão do ministério inclui também os obreiros os missionários os projetos de evangelização não há dúvida de que os pastores segue por um caminho com vários aspectos solitários mas também é verdade que muitos se isolam por vontade própria eles não abrem e tem espaço para um relacionamento mais profundo com outros o que os animaria e os alimentaria em sua vida espiritual por falta desse apoio vital são presas fáceis para o desânimo e muitas vezes vem-se como vítimas pouco compreendidos pelos demais o líder sábio no entanto compreende que todo cristão não precisa ter companheiros para correr ao seu lado e nesta noite eu trago um texto para você pensar quem são os seus companheiros de jornada se você leva tempo para dizer quem são é sinal de que está caminhando sozinho os colegas da minha equipe devem fazer parte da minha vida ei porque você não começa a orar pedindo ao senhor que lhe conceda ter este tipo de amigos parte da riqueza da sua vida espiritual depende destes companheiros e você só descobrirá caminhando com eles Jesus Jesus obrigado senhor nos momentos mais difíceis da vida o senhor coloca anjos mensageiros corredores ao nosso lado são lutas incansáveis eu reconheço o desânimo bate a nossa porta é assim todos os dias nós lutamos porque acreditamos em algo sobrenatural acreditamos em algo que é poderoso para fazer infinitamente mais senhor meu Deus e meu pai obrigado pelo maná diário pela proteção diária de nossas vidas e todas as famílias filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos obrigado senhor por até agora estar nos sustentando com seu amor com seu amor fraternal com a sua infinita misericórdia temos temos reconhecido pai que somos fracos e na forma de não colocarmos a cara para enfrentarmos as batalhas da vida nós nos acovardamos meu pai faça-nos de nós instrumento de sua paz habita em nossos corações sabemos que o senhor tem um caminho a nos apresentar muitos tem desafios e contratempos e sabemos que é possível para ti para nós impossíveis porque é impossível para nós porque nós nos amedrontamos queremos fugir das batalhas que enfrentamos na vida e neste exato momento pessoas lutam pela sobrevivência lutando contra o câncer contra AIDS contra o vírus da HIV depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico diabético fazem a modiálise com os filhos acamados com AME entre outras enfermidades pais lutando aí questionando porque os filhos têm autismo síndrome de Down microcefalia paralisia cerebral perdendo tempo em querer achar respostas olha neste exato momento ouvimos clamores pelo mundo todo pelas crianças e mulheres que são abusadas sexualmente agredidas espancadas só lembramos só lembramos da existência de uma nuvem de testemunhas porque sabemos que correram antes de nós são os grandes heróis da fé é noque abraão abel davi moisés paulo e lias temos ao nosso lado nosso senhor redentor jesus que que sabe o que é necessário para sairmos vitoriosos nessa grande batalha que se chama vida que nesta noite, Pai, Senhor, tranquilize os nossos corações porque muitos dos irmãos estão desempregados essa pandemia tem virado a nossa vida de cabeça para baixo as escassez da saúde, das finanças, do relacionamento as brigas, contendas, discórdias mas sabemos que nesta noite o Espírito Santo está aqui conosco habitando em nós colocando em nossas vidas companheiros para caminharmos juntos nesta grande batalha nesta grande caminhada que se chama perseverança da vida toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus meu irmão, minha irmã, não existe compartilhe agora esta mensagem de fé com seus amigos e familiares se inscreva em nossas redes sociais facebook, instagram, whatsapp, telegram, twitter, tumblr vá lá no whatsapp, telegram se inscreva em nosso canal no youtube dê um like, compartilhe, ative o sininho se inscreva, é importante para que a palavra do Senhor seja semeada nos confins da terra amém e graças a Deus se inscreva, ative o sininho 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 Obrigado.